Começa agora o programa da coligação Nova Geração, Neto Prefeito. Vamos mudar, vamos renovar, agora é neto, o novo tempo vai chegar, é a nossa vez, eu não mereço mais, e essa mudança é a gente que faz. Vamos mudar, vamos renovar, agora é neto, o novo tempo vai chegar, é a nossa vez, eu não mereço mais, e essa mudança é a gente que faz. Meus irmãos, minhas irmãs de Francisco Beltrão, hoje é um dia muito especial. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E nós, aqui em Francisco Beltrão, como todos os outros lugares, comemoramos a independência do nosso país. Independência significa liberdade, e liberdade funciona muito bem para quem tem responsabilidade. É assim que eu e o Eduardo, a partir do ano que vem, queremos governar Francisco Beltrão. Respeitando a liberdade de todos os beltronenses. De forma respeitosa, nós queremos melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o trânsito da nossa cidade, melhorar o acesso das nossas crianças às creches, construindo e ofertando mais vagas de creches. Melhorar, enfim, a qualidade dos serviços prestados pela administração municipal a toda a nossa população. Nesse dia da independência, eu quero registrar o nosso compromisso com Francisco Beltrão. A política passa, os amigos ficam, o respeito fica, mas nesta oportunidade em que nós estamos nos dirigindo à população para pedir o apoio, pedir o voto para governar Francisco Beltrão, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso com a liberdade de todos os moradores de Francisco Beltrão. Um forte abraço para todos. O programa Agora é Neto está no ar. E hoje o sentimento de patriotismo se faz presente em todos os locais da nossa cidade. E no programa da coligação Nova Geração, não poderia ser diferente. Com muito orgulho do nosso país, o Brasil, sejam todos bem-vindos. Você acompanha, a partir de agora, uma verdadeira homenagem que Neto e Eduardo prestam a esta terra. Francisco Beltrão. Lugar de gente destemida e trabalhadora, a cidade é reconhecida pelo seu povo hospitaleiro, sempre acolhendo todos que aqui chegam para viver e construir um futuro. Uma cidade respeitável e ainda jovem, que completa 60 anos neste ano. Atualmente, com mais de 80 mil habitantes, caminha para a consolidação de tornar-se polo da região sudoeste do Paraná. Muitas vezes, porém, nos deparamos com alguns que, por falta de conhecimento ou de reconhecimento, ignoram a nossa história. Pessoas que chegaram aqui bem depois do início da colonização, quando as coisas já estavam bem mais fáceis. E, por vezes, querem se fazer parecer os únicos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa terra. O que não é verdade. Aliás, um desrespeito com nossos pioneiros. Por conta disso, devemos relembrar. O começo foi bem difícil. Faltava praticamente de tudo. Era uma região inteira a ser desbravada e colonizada. E graças aos pioneiros que aqui chegaram, hoje somos o que somos. Acompanhe um pouco da nossa história e veja que nosso crescimento não se deu apenas por contas das últimas décadas, mas sim por aqueles que aqui chegaram ainda no final dos anos 40, ainda quando Beltrão era conhecida como Vila Marrecas. Acompanhe um pouco da nossa história e veja que nosso crescimento não se deu apenas por contas das últimas décadas. Acompanhe um pouco da nossa história e veja que nosso crescimento não se deu apenas por contas das últimas décadas. Para se ter uma visão correta de futuro, é preciso conhecer o passado. A cidade de Francisco Beltrão de hoje é o resultado dos esforços de um povo trabalhador. Muitos homens e mulheres corajosos, lutadores, com muita esperança e garra de prosperar. Dentre os primeiros prefeitos, se destaca uma figura honesta e batalhadora. Antônio de Paiva Cantel, vereador e presidente da Câmara em 1952 e 1960. Depois prefeito de Francisco Beltrão, de 1965 a 1969 e de 1973 a 1977. Junto com seus companheiros, foi o idealizador e criador da Facibel, hoje Unioeste, da Praça Central. E da Fenafe, hoje Espobel. Sementes plantadas naquele tempo. E que são hoje grandes obras que proporcionam qualidade de vida aos cidadãos de Francisco Beltrão. Eu vim em 1968 para cá e me encontrei com um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, um povo empreendedor e um povo esperançoso. Esperançoso. Um povo que ajudava a prefeitura, sabe? O Cantelmo, que era o prefeito de Francisco Beltrão, avocava o pessoal para o trabalho. Eles vinham trabalhar com o prefeito, vinham ajudar o prefeito. O homem de uma dignidade, o homem do respeito, de uma simplicidade, de uma singileza, de uma coisa extraordinária. Ele era atraturista. Quando ele começou a vida pública aqui em França, foi ele e outros amigos dele que abriram as picadas aqui de Francisco Beltrão no interior do município. Pois ele aqui foi quase um dos melhores prefeitos que teve até dia de hoje, naquela época, e naquela época não havia nada. Ele foi que iniciou tudo o que foi coisa que havia em Bertrão, porque ele foi um dos primeiros prefeitos que entrou aqui. Aqui unicamente entrou a companhia, daí houve a revolução. E daí foi ele que foi construindo as coisas, e fazendo, e construindo, e fazendo, com a ajuda dos primeiros prefeitos que fez as coisas. Que desenvolveu mesmo, depois que a companhia foi embora, que a revolução acalmou, né? Daí o doutor Denis Chuate e o doutor Antônio Cantelmo, que organizaram a cidade. Que estavam organizando a cidade, daí começou a crescer, e gente, gente, todo dia, todo dia mudança, todo dia mudança que vinha pra dentro. Construindo a prefeitura de novo, construindo, digamos, as pontes que faltavam, as escolas que não existiam, aproveitando os funcionários que tinham, que eram todos como companheiros do Cantelmo. O Cantelmo e os seus patrulheiros eram irmãos. Vocês estavam tão bem, com o homem da simplicidade, da singileza, da responsabilidade, e sobretudo da decência. Da decência. O Antônio Cantelmo lutou, e o doutor Denis Chuate também lutou por essa terra. É um dos dois que a gente ficou gravado no coração da gente, né? Foi muito bom prefeito e muito trabalhador de chamar o povo a atenção naquela época. Ele fez bravura aqui em Bertão, que naquela época não havia nada. Francisco Beltrão cresceu desde aquela época. Desde a época do primeiro prefeito que fosse lá, começou a crescer, e o povo ajudando, o povo ajudando. A praça de Francisco Beltrão, ela foi feita, foi construída, foi edificada no tempo do Cantelmo. Dizeram-se que Francisco Beltrão começou a crescer em duas etapas, três etapas, uma delas. Então, diga-se de passagem, não foram eles que fizeram tudo. Foi uma sucessão. E, sobretudo, quem fez Francisco Beltrão foi o braço vigoroso do povo betronense. Então, eu deixo bem claro. Vote em Cantelmo Neto. Cantelmo Neto será efetivamente a representatividade do pai dele. Eu acho que Deus do livre. Quem vota pra ele, vota o bem. Estou no caminho bom. Eu e minha esposa vamos votar no Neto. Esses dias eu me encontrei com um cidadão e me disse o seguinte, Seu Cantelminho, eu vou votar no Cantelminho. Ele não votava no Cantelminho. Não votava na... Outra vez eu votei no outro lado. Não vou fazer o nome porque não convém. Mas dessa vez eu vou votar no Cantelminho. Porque se ele for no mínimo 10% da grandeza do homem que foi o Cantelmo, o pai dele, eu ficaria muito satisfeito. Vejam, 10%. Então, eu quero consignar aqui, na memória. E a gente se comove. Aquele não se poupava, aquele trabalhava, fazia as coisas e de acordo com tudo o povo, ela prozeando e dando risada e trabalhando, não agravava ninguém, era um homem disposto. Se esse puxar um pouco pro pai dele, é a mesma coisa que o povo ir pro céu, vai ser um grande prefeito aqui, porque ele era um homem disposto bastante. Gente amiga, Francisco Beltrão completa esse ano 60 anos de emancipação política. E se somos o que somos, devemos aos pioneiros, àqueles que aqui chegaram quando as coisas eram muito difíceis. Famílias que desbravaram Francisco Beltrão, no tempo ainda que era sertão, que não havia recursos, em que as dificuldades eram latentes em nossa cidade, ainda quando era Vila Marrecas. E aos descendentes dessas pessoas, eu quero me reportar com muito orgulho nesse momento. Até porque meu pai, que foi pioneiro desta terra, foi vereador por duas vezes, teve a oportunidade de ser prefeito de Francisco Beltrão, também por duas vezes, teve a sua marca estabelecida em parte da história e no desenvolvimento do nosso município. Com muito respeito, com muito respeito, com muita alegria, aproveito esse dia da independência, que remete ao pensamento de liberdade, para saudar e parabenizar todas as famílias de pioneiros, e também os pioneiros que ainda estão no nosso meio, pelo importante trabalho que fizeram pela nossa terra. O meu abraço, o abraço do Eduardo também, o abraço de todos os membros da coligação Nova Geração, que está nesse momento com uma proposta clara para Francisco Beltrão continuar crescendo, respeitando, respeitando o ser humano, desenvolvendo, respeitando e ajudando aqueles que mais precisam de governo municipal. Forte abraço a todos meus amigos, venham com a gente, vamos vencer as eleições no dia 7 de outubro. Vamos renovar, agora é neto, o novo tempo vai chegar, é a nossa vez, meu tempo merece mais, e essa mudança é a gente que faz. Vamos mudar, vamos renovar, agora é neto, o novo tempo vai chegar, é a nossa vez, meu tempo merece mais, e essa mudança é a gente que faz. Vamos mudar, vamos renovar, agora é neto, o novo tempo vai chegar, é a nossa vez, meu tempo merece mais, e essa mudança é a gente que faz. A gente que faz. Termina agora o programa da coligação Nova Geração. A gente que faz. A gente que faz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto